Boas! Tenho aqui uma montagem experimental de um USB 2.0 sério. O meu Ubuntu está a mandar comunicação sério, que por acaso é Eduardo Copta. É um Cital, é um software in the loop. Está a sair protocolo sério aqui a 3.3V, que é o normal do Pixoc. E então tem aqui um integrado. Isto vai ser muito complicado. Vou mostrar que isto tem umas patas minúsculas. Pronto. Vou mostrar melhor aqui o integrado. Que basicamente é um logic level shifter, mas mais inteligente e que funciona perfeitamente com o Odroid. Não é tão passivo como os outros, tem duas tensões de alimentação. Uma é o lado A e a outra o lado B. E ele copia a tensão e baixa para a que estiver, pronto, de um dos lados. Eu não tenho aqui nenhuma fonte de alimentação de 1.85V. Então o que eu estou a fazer é, usei esta bateria de uma célula e está em série ligada com um LED. Só para fazer baixar a tensão para ser abaixo dos 3.3V. E a tensão que está lá agora no lado A é 3.3V e no lado B, que é o lado desta bateria, está 2.20V e qualquer coisa. Pronto. E só para ver que dá para baixar para qualquer uma. Pronto. Aqui temos no osciloscópio o A azul que está aos 3.3V, que é o lado do Pixoc. E amarelo está aquele que seria o lado do Odroid, que está ali a 2.20V e tal, pronto. E, pronto, dependendo da tensão que a gente alimenta o chip do lado B, pronto, isto funcionará. Tenho só que trazer o meu Odroid para aqui para confirmar que não se perdem pacotes, mas, em princípio, funcionará. Funcionará sem grande stress. Pronto. Falta aqui algum acondicionamento das tensões de entrada. Aqui neste chip, pronto, eles aconselham a utilizarmos uns condensadores no VCC, pronto, que eu não tenho aqui, mas está a funcionar. Sem grande stress. Pronto, é isso.